Ótica Diniz, pra ver você feliz, a maior rede de óticas do Brasil, chegando na cidade de Birigui e fazendo sucesso. Que sucesso, hein, Wesley? Que tá sendo essa inauguração, essa festa, né? Esse mês de festa que é da Ótica Diniz, né? Isso mesmo, Mario. Agradecer o pessoal de Birigui que recepcionou a gente aqui. Show de bola, tá sendo um sucesso a inauguração. Pra continuar as grandes promoções, preste bem atenção. Você vem aqui e compra os seus óculos de grau, armações e lentes. E aí, Wesley? Você comprando a armação e a lente e seu óculos completo, você ganha um óculos solar de brinde. Olha só, então você vai escolher, tem várias opções pra você escolher em óculos de sol. São vários endereços pra você aqui na nossa região. Mas especificamente aqui em Birigui, você vai comprar na Bento da Cruz? Isso, aqui no número 409, sala 2, aqui bem no centro mesmo. Bem no centro de Birigui. Então aproveita a hora pra você comprar o seu óculos de grau, ainda leva um óculos de sol. E agora, aqui nas Óticas Diniz, pra ver você feliz. Aproveita. Vem pra cá.